E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu estou trazendo a gameplay lançamento, o jogo foi lançado hoje, estou falando do Dell Bringer, desenvolvido pela Kilo Games, exatamente aquela desenvolvedora do Subway Surf, saca? Então, ela aprovou, está bem antenada ao mundo mobile e fez aí um novo jogo, promessa, é o Dell Bringer, está disponível para Android e iOS, e o jogo ele conta com as cutscenes cinematográficas, muito louco a introdução, e gráficos top de linha, vocês vão amar o jogo, para quem curte esse gênero, E eu vou estar deixando o link para download gratuito na descrição desse vídeo, vou deixar rolar a parte da gameplay aí, os primeiros minutos, para degustação de todos, então se você gostou já vai deixando aquele likezito, compartilhando com os amigos no Facebook e se inscrevendo aqui no canal, não, mas é isso galera, tamo junto, valeu, falou e fui! Rola aí! 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 Rola! O que é isso? O que é isso? O que é isso?